e sabe o que é isso aí gente é a melissa que é um calmante natural que é ótimo pode dar até para criança que está muito irritada tá é só pegar as folhinhas ela é super cheirosa deliciosa você pega um punhadinho é no meio litro de água tá não precisa ser um litro se for criança você pode dar xicrinha de café para criança que tem dificuldade para dormir criança que é muito irritada também se pode dar e para adultos também o chazinho de melissa ajuda a acalmar tirar ansiedade tá eu tenho aqui do meu lado também ó aqui é o capim cidreira que muita gente depende da região que chama é capim limão né mas o capim limão ele realmente tem uma diferença tá do capim cidreira com capim limão porque o capim limão ele tem uma aroma de limão também e os dois são calmantes além de ser ótimo como calmante refrescante você pode pegar fazer até o suco da folhinha verde de capim cidreira você pega quatro folhinhas de capim cidreira um limão põe no litro de água bate depois escoa e adoça pode colocar gelo tá e fica tomando o dia todo é relaxante é refrescante melhora a ansiedade e o sistema nervoso tá eu tenho aqui o manjericão olha como tá bonito o manjericão aqui ó macarrão ao pesto é delicioso né com manjericão mas o chá de manjericão também ele é ótimo para gases ele é digestivo tá ele é bom para o estômago para refluxo ele controla o ph estomacal principalmente se você associar ele junto com hortelã sabe aquele desconforto daquelas pessoas que comem daquele desconforto gases digestão lenta faz o chazinho de hortelã junto com manjericão e toma uma xicrinha antes ou depois das refeições é ótimo como digestivo tá espero que vocês tenham gostado até a próxima